Tem uma situação muito parecida com a horta aqui, lá na Vila Alde. Uma horta foi formada, está lá com um grupo de famílias que produzem. A ideia lá foi assim, de levar pessoas que tinham interesse em cultivar a horta a aderir ao projeto. Então eles reuniram, conseguiram 30 famílias que vão lá, cada família tem um canteiro que cultiva. E aí teve um momento de auge, depois teve um momento de crise, ela continua. E aí você viu, quando estava nesse momento de auge, de criar uma segunda gleba de horta, embaixo da mesma rede de alta tensão da Coppel. Bom, aí para ter o apoio da Prefeitura de Curitiba, precisava de um documento da Coppel, permitindo o uso do espaço, sem o qual a Prefeitura não colocaria as máquinas. Aí houve um monte de tentativas de contato com a Coppel, para se conseguir o tal documento. E acabou, até hoje não se conseguiu. Com isso, então, não teve o envolvimento do apoio da Prefeitura para colocar as máquinas. Professor, por favor, diga com clareza, o que nós não conseguimos até hoje? Não conseguimos o documento da Coppel para o uso do espaço, porque a Coppel alega o risco da alta tensão, inclusive, influenciar sobre os alimentos com carga elétrica. Professor, sem esquecer que 500 metros ou um quilômetro adiante, tem casa construída de baixo de linha, essa sim, de alta tensão, de 230 KV. Então, o que é ruim numa estatal, muitas vezes, é que a pessoa que decide é analfabeta social, analfabeta técnica, ela se omite. É por isso que mudança de governo é saudável. Mas eu não queria entrar na polêmica, porque eu quero dizer o seguinte aqui, o que está acontecendo conosco? Então, agora apagou o projeto porque não conseguimos a máquina. Bom, isso que está refletindo, acho assim, uma questão assim, se a coisa não vier mais ou menos pronta, a gente não consegue. Então, o que eu estaria propondo? Acho que é o caso de lá e é o caso daqui. Porque nós chegamos a dizer, poxa, mas disseram que tinha 100 famílias querendo participar dessa segunda gleba da horta. É um espaço enorme, dá um quarteirão de largura, de baixo, muito grande. Então, a proposta seria assim, se a família quer mesmo, poxa, eu consigo tranquilamente com uma pá de corte e com uma enxada fazer 2 metros quadrados ou 4 metros quadrados. Então, eu não preciso que venha a tal máquina para fazer a horta. Então, se nós reunirmos aqui um grupo de pais e de alunos, de jovens que queiram fazer a horta, nós vamos fazer essa horta... não tem necessidade de trazer uma máquina. Tá certo. Se precisa a terra, a Maria Helena já descobriu que nós podemos conseguir, se ela conseguiu essa quadrinha, nós podemos conseguir mais. Mas a prefeitura doa para mim. Doa, não é? Eles doaram, até se perdeu. É, então... Não, se perdeu não, porque a terra está aí. É, está aí, mas se a gente doa a terra. É, mas se a gente doa a terra. É, e saiu vários baldinhos pequenininhos para aquela hortinha lá de casa também. Então, se a gente quer mesmo fazer essa horta, eu acho que nós teríamos que fazer... Antigamente não tinha tratores, né? Não, não tinha. Nossos pais não tinham tratores, não. Tão vazio, né? Ó, tudo no braço, ó. Porque nós colhermos o risco de trazer a máquina, fazer toda aquela coisa e depois... Quem quer cuidar? É. Ah, nós podemos conseguir um arado. Emprestado. Né? Com um bolho e puxinha. Que na força abraçar o mesmo dá para puxar. Eu conheço alguém que tem um arado, mas ele usa com um burrinho lá. Burrinho. Para virar a terra. Aí, ó. Já ajuda.